Salve galera! Iniciamos agora então O mundo do Nut Plains Deixa eu sair desse Yoshi aqui que eu quero pegar a pena Eita! Volta aqui com a minha pena E eu já quero ir voando já pra Pra chegar mais rápido Passamos pelo modo normal aqui né Tem a chavinha ali e a gente pode pegar depois Bom, eu acho que eu já vou ver se eu consigo pegar já Por que deixar pra depois que a gente pode fazer agora? Ah rapaz, que armadilha hein Sinto muito, mas vou ter que te matar Ah, rapaz Que coisa, tá difícil isso aqui hein Que que é isso rapaz Aita É que enfim Beleza E agora pra onde a gente vai? Vamos por aqui mesmo Nossa aqui também ela tem duas Duas saídas né Ah, seu miserável Ainda além de me roubar o Yoshi ainda Eita Ah, tá Ah, não Não pessoal Pra poupar vocês de não ter que ver tudo de novo No início da fase Eu dei um pause E estou voltando aqui Vamos lá Então a ideia aqui é a gente Sai pra lá o coisinho aqui Pegar a chave né E depois a gente passar essa fase aqui de novo Vamos ter que passar ela de novo Então vamos passar de novo Novamente então Pra poupar vocês de ver tudo Vou causar o vídeo Beleza né Voltamos aqui no lugar do P E agora Quer dizer Dá pra ter voltado um pouquinho depois Beleza E a gente já pulou lá pro Donut Ghost House Só que Eu acho que a gente vai no castelo agora Vamos lá Aqui no castelo são Se eu não me engano Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar disso aqui Será que eu vou conseguir me lembrar? Vamos ver Deixa eu ver o que tem aqui Esses fantasminhos estão com as carinhas Más hein Acho que já lembrei Já me Então galera O que que aconteceu aqui O que que aconteceu aqui Eu tava gravando E simplesmente acabou o espaço no disco E a gravação ela parou Então essa fase Eu já passei Inclusive já passei o chefe Só que Vamos fazer esse pedaço de novo Porque não saiu a gravação Então vocês até vão ver Que já tá o caminho da estrela lá Tudo já Eu só tô gravando Só pra Não passar batido Esse pedacinho aqui Isso eu já tinha feito então Beleza Como vocês podem ver A estrela já tá ali Aí eu Tinha até começado de novo Pra gente passar pelo caminho normal agora Bom Se eu lembrar Ai ai Se eu lembrar agora Que é o caminho normal Ai rapaz do céu Toda hora eu tô dando Com os burros na água aqui Bom Será que é essa portinha aqui Eu acho que não Essa porta Acho que é aqui Vamos ver se é aqui É aqui mesmo Também agora né Ah tá Lembra o caminho aqui pro cano né Agora aqui dentro tem mais uma fase E a gente consegue visualizar o mundo aqui O último mundo E vamos lá então E o pequeno aqui rapaz do céu Espero que eu não burra Ah eu achando que era um cogumelo Aqui louco Sacanagem Eu acho que aqui vai ter um yosha Ai 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 Liso Ah não Estrela Bom Parabéns Pois é Voltamos Ai Será Quer dizer Voltamos 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 Já fomos de novo E voltamos de novo O que será que tem aqui Vamos ver Uh é tão bom Quando você sai do gelo Você cai no mundo normal Desse jeito Parece que você se sente Até meio aliviado Acho que vai ter gelo de volta Vai Vamos ver aqui qual é Ai Uh Rapaz do céu Você tá louco Que frio na barriga Passa a boca Beleza Então aqui tá Pago Então agora voltamos lá Aqui também já era E agora aqui Aqui que a gente vai pegar o bloco verde Ah meu pai amado Pai querido Sai pra lá Se não é nesse Provavelmente é no outro É aqui mesmo É aqui mesmo Se não me engano Tem um charging chuck ali Pra infernizar nossa vida Eita Deixa eu fugir dele pra cá Aqui a gente pode Beleza Agora como que eu solto isso aqui Tá Beleza Agora a gente estoura o bloco verde Deixa eu ver como é que é isso aqui agora Acho que é isso aqui Vamos ver Ai Olha que armadilha Que armadilha Então aqui também é o host house Então aqui também tem duas Então aqui também tem duas Porque a gente pode desbloquear A top secret area Que a gente vai fazer isso agora Deixa eu ver se não vai dar nada errado Beleza Nem quero vidro Eu já quero ir direto Beleza Então aqui Então aqui é a top secret area Pra quem não sabia E agora a gente vai passar pelo modo normal Tá bom Só isso por enquanto Aqui também Beleza Uh Aqui seria bom com um Yoshi Eita Agora que é perigo Baixemos Vamos lá Aqui tem Ah tem Ah nem quero E passamos Sem rosco Eita Achei que eu já ia cair direto ali Vamos lá Vamos correr mais que a gente pode Enfim Voltamos Pula coisinha Por que você não pula? Aí agora foi Tem algo interessante Como uma pena aqui Eu acho que do outro lado tem alguma coisa Mas acho que eu não vou arriscar ir lá não Eu acho que ali naquelas moedas ali Deve ter alguma coisa Mas não é possível Aqui tem alguém aqui também Opa Ai Hum rapaz Ah tem uma vida Ah Deu bom né Como vocês viram Deu ruim Acabei perdendo a pena Ainda bem que tem esse bloquinho aqui Da Ajudar E vamos Puro Chessas Ah Não acredito Velho Ah Que vem que eu vou morrer aqui Não Não me aceito Morrer aqui E aí Concluímos o mundo do Nuts Clans E é isso então Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau